O que é o Moto Z2 Play? 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 O Moto Z2 Play que tinha uma bateria excelente, esse aqui tem um dispositivo com uma bateria menor justamente para oferecer uma baixa espessura para o smartphone. Tem uma tela bacana, eu gosto muito da tela desse dispositivo. Então será um teste muito interessante, muito promissor do Moto Z2 Play para o Target HD.net. Ao longo do recesso de final de ano eu vou publicar lá no canal do YouTube do Target HD algumas características do dispositivo. Aquele teste de câmera frontal e câmera traseira com vídeos será publicado. Algumas impressões, no meu Twitter eu vou deixar algumas impressões sobre esse aparelho e depois eu vou fazer o veredito do smartphone sobre o que foi legal e o que não foi legal. Mas teremos um review de férias, teremos um review de final de ano. Vai ser bacana já começar 2018 com o review do Moto Z2 Play. Para mais informações sobre o mundo da tecnologia vai lá no Target HD.net ou se não entra no eduardemorela.com.br que eu estou publicando tudo lá e vocês vão ficar sabendo das minhas novidades. E CES chegando, já em janeiro começamos com o trabalho com o Target HD na cobertura da CES 2018. Grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.